Bem, o negócio é o seguinte, a gente vai pra uma pauta super legal, quero apresentar as meninas. Hoje junto com a gente é a psicóloga comportamental Vanessa Jurado, bem-vinda. E minha querida amiga Reis Palit, que é empresária. Que linda que vocês estão, bem-vinda. Obrigada. Porque as meninas estão aqui por um motivo especial. A gente já bateu um papo e você vai nos contar um pouquinho como é que é essa história de crise existencial. Eu tava há pouco comentando na abertura do programa, quando a gente fala crise existencial, soa como uma questão de, assim, a pessoa tá exagerando, isso não é, né, assim, uma frescura, vamos falar a verdade, quando a gente fala. Só que não é, é um problema grave, né? É, na verdade, assim, a crise existencial, ela pode acontecer em vários momentos, né? Da vida, né? E a gente tem que tentar superar, né, em cada ocasião que ela puder aparecer, né? E ela, claro, a gente vai falar um pouquinho de depressão, que momento pode se confundir e tal, até porque tem alguns sintomas bem claros, e a Re vai contar a história dela, que ela é aí uma mulher de super sucesso, mas passou por isso. Já, já, então a gente vai ouvir essas histórias bem-vindas, viu, meninas? Obrigada. Seguinte, vamos pro nosso papo, então, te convido, será que você já sentiu crise existencial? Bem-vinda mais uma vez, meninas, bem-vindas, porque, é, antes de descrever um pouquinho, que a gente tem um a um os sintomas que vão caracterizar o quadro, eu vou ouvir minha querida amiga Renata Spalitti, não sabia que você tinha passado por isso, queria que você contasse um pouco da sua história. Puxa, passei, eu acho que a minha história, eu gosto até de compartilhar ela, porque eu acho que as mulheres se conectam um pouco com essa situação, que eu quero até saber aqui da doutora, se é comum, porque eu passei por uma crise existencial pós o término de um relacionamento. Então, eu fui casada com toda aquela pompa e com todo o sonho da menina, da Renata, desde criancinha, né, e logo quando eu casei, pouco tempo depois, apesar de ter namorado cinco anos, eu já me vi numa situação de confusão, até de já meio que a gente caminhando pra crise. E quando efetivamente o divórcio aconteceu, logo na sequência, foi uma coisa muito estranha, porque eu cheguei a procurar imediatamente um psicólogo, e eu lembro da sensação como se fosse hoje, de não saber do que eu gostava. Eu sentei na frente do psicólogo e falei pra ele, eu lembro que eu tava toda vestida de preto, chorava, horrores, e eu dizia pra ele, olha, eu tô muito confusa, eu não sei do que eu gosto, eu não sei o que eu quero pra minha vida, e eu queria entender, eu não sei por que que eu casei, eu não sei por que que eu me separei. Não sei por que que eu tô chorando agora, mas eu não perguntei, assim. E aí eu fui depois, obviamente, de todo um trabalho de autoconhecimento, entendendo o quanto eu tinha feito as coisas pra agradar os outros, o quanto eu tinha me distanciado da minha essência, e talvez por isso, em algum momento, eu me senti perdida. Porque eu me afastei dos meus gostos, eu me afastei de tudo que me fazia feliz. Gente, coisa interessante, né, às vezes eu acho que essa falta, né, ou o desencontro com o foco, que às vezes ele tá dentro de você, mas você ainda não encontrou, você ainda não sabe exatamente qual é o seu foco. É uma das coisas que também pode levar à crise existencial. Queria que você falasse um pouquinho, então, olhando, assim, já pela característica e pelas palavras dela, é crise existencial. É o que ela passou, né? Agora tá tudo bem, né? Graças a Deus, tá tudo bem, graças a Deus. Então, a crise existencial, ela pode acontecer a partir de um momento traumatizante, apesar que isso não é um fato que sempre vai acontecer depois de um momento traumatizante. Não, isso pode acontecer em qualquer ocasião. Às vezes tá, inclusive, tudo bem na sua vida. E aí você fica se questionando, poxa vida... Mas tá tudo bem? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô triste? Por que eu não tô legal? E até se culpa, né? Você fica se questionando. Mas tá tudo bem? Tá todo mundo com saúde, né? É. Por que eu tô assim, né? E é o início de uma crise existencial. Puxa, o negócio pode evoluir, né? Pode. Eu vou colocar só o primeiro, a gente vai colocar tópicos aqui, pro pessoal de casa se identificar, então, com esses sintomas. Vamos colocar o primeiro na tela, que é um lance da tristeza sem fim. Quando a gente descreve tristeza sem fim, é que nível de tristeza? E até eu acho que a Rita também pode falar, porque você se sentia muito triste, sim. Você não tinha ânimo pra nada. Nada, nada. É uma tristeza, uma angústia, um aperto no peito, uma vontade... Eu sou bem chorona, né? Então eu me expresso bastante chorando. Então é uma vontade eterna de chorar e não sair do quarto. De fuga, sabe? De fuga. De você não ter vontade de encarar o mundo. Não quer acordar. É, é mais ou menos isso. É, e essa tristeza, ela é acompanhada, ela é, além de ser profunda, né? É isso que ela falou, ela não tem vontade de fazer nada, se entristece, se entristece e vai se afundando, né? Nessa tristeza, porque não consegue entender o que que tá acontecendo, né? Chora muito e aí você vai se afundando mais essa tristeza. É uma tristeza, é um desânimo muito grande também. Mesmo que não tenha causa num primeiro momento. Então pode ser que você fique se perguntando por que que você tá sentindo isso. Por que que eu tô triste. E você não vai saber ainda responder nesse primeiro momento. Por isso que precisa de ajuda, hein, gente? Por isso que a gente tá conversando com a psicóloga hoje, pra entender o momento de pedir ajuda. Agora dá uma olhada no segundo, enfim, no segundo sintoma, numa segunda queixa. Não consegue decidir o que fazer. Era o seu caso, exatamente. Exatamente. E é uma situação muito estranha, porque eu me via, desde a infância, assim, como alguém muito decidida, que sabia muito das coisas que gostava, enfim. Então por isso que eu, vivendo esse período em que eu comentei da mulher, porque eu acho que a mulher faz muito isso. De agradar a sociedade, de querer ter um padrão de relacionamento que é necessário, que é, né? É verdade. Pros pais, pros amigos, é tudo pros outros. E aí pouco você se olha. E aí você se distancia de quem você é. E num primeiro momento é tão estranho, porque literalmente você não consegue explicar. Porque às vezes você não quer ter um padrão que é considerado pela sociedade, o padrão da vida ali, da família, da propaganda da... Da Doriane. Daquela. Falão, mas tudo bem. É essa daí. É, às vezes você não é, você concorda? Sim, e a gente é criado pra isso, né? A gente vai crescendo numa sociedade que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É pro outro, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar... A criança, né, doutora, tem pouco incentivo de se conhecer, de explorar, de deixar a sua personalidade aflorar. Então, acho que é essa coisa que a gente vai sendo tolhido o tempo todo. E muitas vezes os pais, na maior intenção de amor, né? Mas isso acontece. E quando você fala pra criança, assim, você não pode fazer isso, você tem que obedecer, tal. Tá, mas explica. E tenta explicar pra criança por que aquilo, pra que ela cresça com uma dimensão do que, por que, como, pra que ela mais na frente não tenha. E apesar que tem essas crises, acontecem em adolescência, até com crianças, você fala, poxa, mas acontece. Tá tudo bem, Fico, tá tudo bem. E às vezes pra ele não tá tudo bem, né? Porque, imagina uma criança com sete anos, ao longo da vida toda dele, que são sete anos, que, né, a gente já passou por isso. Então, assim, poxa, aquilo é um absurdo. Adolescente. Adolescente, né? É muito difícil. É comum também. Muito comum. A fase de decidir, né, o que você vai ser da vida. Isso é muito, é muito difícil, porque eles entram em crise mesmo. E se não tem um apoio, uma conversa, né, e o que acontece é que eles são cobrados ainda por cima, né? Então, isso gera ainda mais ansiedade, a crise mesmo, né? Ó, tem mais um item interessante, que agora cabe a minha pergunta. Olha lá. Desânimo e pessimismo. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai diferenciar essa crise existencial de uma depressão? A crise existencial pode ser o início de uma depressão, ela entra, enfim, como ela dá as mãos pra um caso de depressão? Porque aqui a gente tá falando de um tratamento, muitas vezes, que é a busca de um profissional que vai conseguir orientar e vai conseguir mudar algumas coisas e algumas visões, que é o trabalho de vocês como psicólogos, que é maravilhoso. Só que a gente sabe que a depressão bem diagnosticada, às vezes, ela precisa de um algo a mais, que é um medicamento, enfim, algo que muitas vezes o problema realmente é fisiológico. Então, como é que a gente diferencia isso? Então, a pessoa, ela vai, ela, geralmente, se você, quando ela vai procurar ajuda de um profissional, ela vai tentar expor o problema. Então, assim, o que que tá acontecendo? Por exemplo, no caso da Rei, ela sabia exatamente o que levou a essa tristeza, né? Então, assim, chegou no consultório, falou, ela precisou se descobrir. Se nessa coisa do autoconhecimento, de se descobrir, você perceber que não, que a tristeza continua, que tá se aprofundando, vamos cavocar e aí pode ser que seja, sim, uma depressão, um princípio, mas se você busca ajuda o quanto antes, a probabilidade de você cair em uma crise é menor. É verdade. Isso, gente, e de fato, né? Porque a gente vai na bola de neve, assim. No automático. Eu queria só que você contasse, Ria, agora como é que você saiu? Até pra, pra, pras meninas, né? Terem aí essa identificação. Sim. Demorou? Demorou um pouquinho e até nós conversávamos um pouco antes de entrarmos aqui, o quanto uma crise existencial no momento que você tá vivendo, ela é muito dolorida, assim, é algo muito complicado. Mas o quanto ela pode ser algo que vai te impulsionar na vida. Hoje, eu sou muito grata a essa crise que eu tive, que me trouxe até aqui. Legal. Então, eu consegui, literalmente, reverter a situação, assim, completamente. Mas porque eu mergulhei fundo na coisa do autoconhecimento. Então, eu fiz todo o tratamento. Depois, acabei migrando mesmo pro autoconhecimento. Fui até futuramente me formar como coach. É algo que eu adoro. Por causa disso, por causa desse momento. Mas eu tive que ter um momento, eu não demorei tanto pra sair da crise. A partir do, eu acho que quando você entende o que você tá vivendo, é o primeiro passo. Então, eu entendi, você já tem, você já se acalma. E aí, você sabe que você pode criar um plano. Então, eu posso ter ajuda, eu posso atravessar essa fase e descobrir essas coisas que estão me causando dúvida, enfim. Então, você já se acalma um pouco mais. E, a partir do momento que você trilha esse caminho que eu digo, que é um caminho sem volta, o caminho do autoconhecimento, você começa a cada vez mais se descobrir e você vai ficando confortável na sua pele. Então, no meu caso, foi muito gostoso. Porque eu realmente migrei a minha vida. E aí, enfim, me tornei atleta, que você sabe da minha história. Mas foi tudo por causa desse start. Ela compete, gente. Qual é a sua categoria? Eu sou diva fitness model. Diva fitness model, daquelas de... Ai, acabei de esquecer o nome, é do todo. É... Bodybuilding, né? Isso. Que tem várias categorias. E depois eu vou passar o contato da Rê pra vocês darem uma olhada no Instagram. É muito interessante, porque você é empresária, você é coach, você agora é atleta. É muita coisa. E eu acho que... Deixa eu colocar uma perguntinha do público e já já eu te pergunto. Vamos lá, na tela. Respondendo perguntinha do público. Quem escreveu pra gente. Obrigada, C. Um beijo pra você. Os sintomas, então, são iguais ao da depressão? Foi o que eu perguntei. Como diferenciar? Nesse primeiro momento, só quem vai diferenciar é um profissional, né? A gente não vai saber fazer isso sozinho. Não. Porque toda tristeza hoje, a gente fala que... Ai, acho que eu tô com depressão. É. E às vezes é uma tristeza, é só uma crise, é um momento, é um luto que você não vivenciou. Então, assim, tem que ser diferenciado mesmo. Mas a tristeza é sempre... tristeza é tristeza, né? Não tem jeito. Ela é ruim. O coração chora, né? Sim. Mas até agora, pra gente caminhar pra um fechamento, pelo que eu notei, do que a Rê contou, e desses sintomas, o que acompanha a pessoa que tá numa crise existencial, notei uma coisa importantíssima. Que sempre vai ao encontro de uma ideia que você tem que fazer, mas que não é o que você gostaria. Tô certa? É mais ou menos isso. Preciso cumprir coisas, porque eu tô sendo cobrado pela sociedade, pelos pais, pelo marido. Mas não tava afim daquilo hoje. Nem amanhã. Nem amanhã é essa questão, né? Só hoje tava bom. E aí você foi fazendo, uma vida toda. E aí, em algum momento, acontece essa crise. E que muitas vezes a gente não percebe que tá vivendo dessa forma. É. Né? Aparentemente tá indo tudo bem, só que o corpo já vai mostrando. Você já tá vivendo um nível de estresse, só que... Sim. Como a gente já vive num mundo que é tão estressante, você vai lidando com aquilo e vai deixando. O que acontece é que a gente tem... é difícil a gente entrar em contato com o que não tá legal dentro da gente. Ou... Então a gente se ocupa com as coisas de fora. Então a gente quer... a gente se engana, né? A gente quer reconhecer, mas a gente tá passando. E quando você entra em crise, parece que você tá... tá sendo puxado pra baixo. Mas na verdade não é, você tá sendo puxado pra dentro. É. E agora, doutora? Isso é tristeza. É algo que eu acho que a gente tem que reforçar, né, Carol? Se a gente tem essa oportunidade até de falar isso aqui pro público, o quanto é importante essa coragem de se olhar. Sim. Coragem. Falou a palavra da palavra. Ajudar, ajuda e de se... de cuidar, né? Eu acho que a gente se preocupa tanto em cuidar do outro, a gente se preocupa em cuidar das pessoas que a gente ama, dos filhos. E muitas vezes a gente deixa a nossa própria pessoa em descanteio, em segundo plano. E ter também em mente, né, que a gente vai conseguir sair dessa crise. Ou... Vai, porque se você... é só você pensar, eu tô nessa crise, mas eu vou conseguir. Quando você tá dentro do problema, você não consegue ver a solução. Mas vai ser resolvido, você vai conseguir sair. Então, tendo isso em mente, acho que a coisa fica mais leve. E quando procura ajuda e consegue atravessar, acho que você sai mais fortalecida, sai transformada, amadurece. É muito, né? Que não tem preço, né? Você se conhecer, né? Você saber o que você quer, o que você gosta. Gente, achei isso muito legal. Acho até mais interessante mesmo quando vai por essa linha de coisas que a resposta tá dentro da gente, né? Claro que toda ajuda é o principal pra você resgatar tudo isso, mas a resposta tá dentro de você. Por isso, várias vezes me perguntou assim, Ai, Carol, mas então tal dia você deixa de ficar com o seu filho de manhã, de sábado, pra ir fazer atividade física? Sim. Por quê? Porque a atividade física naquele momento vai me fazer ser uma melhor mãe após eu sair dessa atividade física. As pessoas às vezes não conseguem falar, Ai, mas eu vou ser péssima mãe, se eu não ficar... Não, você tem que, antes de tudo, entender o que te faz bem pra você ser boa mãe, ou ser boa esposa, ou ser boa profissional, ou ser boa... E não é a quantidade, é a qualidade, né? É a qualidade. O tempo, a relatividade do tempo é lindo. É isso. Se você dá meia hora de presença, vale muito. E como eu vou fazer o bem pro outro se eu não tô bem comigo? É isso, não tem como, não. Não tem como. Sim, imagina, eu ia ser... É a beira de um ataque de nervos. É bem esse filme, assim, sei lá que filme é, mas eu sei que tem um filme com esse nome. A beira de um ataque de nervos. Porque é mais ou menos isso que você sente. O negócio vai indo, vai indo. Eu imagino que tem um monte de meninas aí, mães, enfim, assistindo a gente, se identificando com cada palavra de vocês, e até desse meu depoimento, porque eu também vivo isso, porque não? Tô nessa também, ninguém vai lá fora. E aqui é vida real. Então, você vai vendo o negócio, vem enchendo, vem enchendo, vem plano, vem plano, vem plano. Estoura. Então, às vezes, buscar ajuda antes de estourar pode ser um bom negócio. E o legal é que você se escuta, você faz algo que te dá prazer. É isso aí. Então, provavelmente, a sua crise existencial, se for acontecer, vai ser por outros motivos, não por isso. Ai, gente, libera na atividade física, né? Vai, tá nervosa, vai fazer treino, vai fazer treino, não se esquece tudo. Maravilhoso. Preciso agradecer vocês. Papo muito. Ficaria aqui o programa todo falando sobre isso, pegando depoimento do pessoal de casa. É tão gostoso poder falar de vida de verdade. Isso aqui é vida de verdade. Todo mundo passa por isso, gente. Não se sinta aí. Ah, não, isso não acontece comigo. Ah, não, sou super... Ninguém é super nada. Ainda bem. Muito obrigada. Eu vou passar os agradecimentos. A nossa Vanessa Jurado, que é psicóloga comportamental, vai lá no Insta pra seguir o trabalho dela. Vanessa, arroba, né? Vanessa, J.R. Braga, arroba Vanessa J.R. Braga. Um telefone de contato é o 945-01-3008, 945-01-3008. E quem quiser encontrar o trabalho também da nossa queridíssima empresária, coach, como eu falei, e também atleta, vai lá acompanhar tudo no Insta, arroba, reespalite, que se escreve assim. O espalite é S-P-A-L-L-I-C-C-I, reespalite lá no Insta, com o trabalho dela. Obrigada, meninas. Obrigada. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada.